Salve corredoras, salve corredores! Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde dependendo do horário que vocês forem ver esse vídeo porque estamos ao vivo, aqui no Instagram Tauro Bonorim do canal Papo Corrido em mais uma terça-feira de muita conversa em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre 19 graus temperatura agradabilíssima para um inverno gaúcho na verdade nem vimos o inverno aqui no Rio Grande do Sul ainda eu confesso que acho fantástico isso e temos uma temos essa noite de Papo Corrido, uma convidada muito especial muito especial mesmo mas antes disso, galera, gostaria de pedir encarecidamente a todos vocês sigam o Papo Corrido no Instagram, por gentileza Instagram do arroba opapocorrido, sigam lá pessoal vocês sabem, eu já falei várias vezes não custa falar de novo eu faço as lives por aqui, pelo meu canal mas a intenção mesmo mesmo, mesmo, mesmo é que eu comece a direcionar cada vez mais para lá para o meu filho o canal lá do Papo Corrido porque a gente começa a divulgar lá o nosso canal então sigam, por favor tudo o que está acontecendo aqui por lá também peço a gentileza, amigos se vocês gostam de conteúdos se vocês estão gostando do que a gente oferece aqui para vocês conversa sobre corrida sobre atletismo inscreva-se no canal do YouTube youtube.com barra Papo Corrido peço a gentileza que vocês ativem as notificações lá, o sininho para saber tudo o que for lançado lembrando que tudo o que acontece aqui sobe para lá no mesmo dia eu termino aqui e faço o upload dos vídeos eles ficam todos disponíveis e se porventura vocês não conseguirem assistir toda a nossa conversa aqui vocês vão ter acesso ao conteúdo no canal do YouTube peço por favor meu irmão diz que não está gostando meu irmão é meu irmão ele é muito sincero beijo meu irmão te amo aí Luciano Prats meu grande amigo obrigado pela presença então galera é um canal é um canal que fala sobre corrida fala sobre atletismo e hoje vamos começar uma nova uma nova era vamos conversar com alguém que não é corredor de longa distância mas esse é o propósito justamente é poder transitar por todas as modalidades do atletismo e para esse momento já nesse início a nossa proposta é conversar com uma é conversar com uma atleta uma velocista uma velocista várias vezes campeã brasileira ela vai falar um pouco da carreira dela para fazer questão mas ela tem uma medalha olímpica em Pequim 2008 no revésimento 4x100 eu também vou querer que ela fale a respeito disso vou querer que ela converse muito e peço a todos vocês pessoal interajam façam suas perguntas e a partir de agora coloco com vocês aqui na conversa para participar para falar um pouco da sua vida Rosemar Coelho Neto entrando na sala neste momento para conversar na sala virtual Olá falar um pouco dos velocistas eu vou na verdade eu sempre tenho uma dinâmica sabe Rosemar eu listo alguns assuntos a gente conversa e obviamente a galera vai interagindo participando e à medida que a galera também vai deixando seus abraços eu vou mandando aqui eu vou fazendo questão disso se tornar realmente um papo corrido bem bacana bem informal contando muito com a participação da galera mas antes né Rosemar eu vou né quero que tu fale da tua medalha olímpica eu quero que tu fale das tuas conquistas das tuas conquistas mas na verdade eu quero que tu te apresente fale um pouco quem é porventura quem não conhece a Rosemar Coelho Neto Rosemar faça a gentileza te apresenta para a galera aí obrigada Tauro obrigada pelo convite você é muito gente boa a gente se conheceu de um momento assim através do professor e dizer que é um prazer falar com você é falar um pouquinho da minha carreira com o público que está nos assistindo né é provavelmente a todo mundo do fundo né e vocês olham o cista né e que quer virar fundista isso é outro assunto que eu vou falar também também quero falar sobre isso também isso é ai deixa eu mandar um abraço para minha amiga Janice que entrou aí beijo Jani um grande abraço querida é Rosemar eu sou a Rosemar Coelho Neto né é fui velocista corria 100 metros rasos 200 metros e às vezes um 400 às vezes né é conheci o atletismo na escola é na aula de educação física me apaixonei me apaixonei porque é eu gostava na verdade é de jogar vôlei né e com um metro sessenta ninguém me queria dentro mais que um metro sessenta eu fiquei e aí o professor de educação física me apresentou o atletismo e eu achei eu amei assim porque assim eu acho o atletismo um esporte democrático ele abraça todo mundo todo mundo pode fazer atletismo não a coisa de ser alto de ser baixo de ser magro de ser fortinho ele é um esporte que abraça todo mundo pode vivenciar o atletismo né então isso de cara eu me apaixonei eu falei gente eu posso fazer alguma coisa eu sou boa em alguma coisa e a minha primeira competição foi um jogos escolares e eu nunca tinha feito ó boa noite professor Lázaro tem um monte de amigo meu aí já dentro e é e aí a minha primeira competição eu já vivi assim algo diferente né algo bem diferente do que poderia acontecer o meu nome não foi para súmula e chamaram todas as meninas e o meu não foi chamado né e já fiquei desculpada eu falei poxa vida mais um esporte que não me quer aqui né e reviram lá a está inscrita na competição foi um erro de súmula a gente vai fazer o seguinte ela vai correr sozinha e pega o tempo dela e depois vê como é que ficam as meninas que lugar que ela vai ficar e o professor teve a ideia e falou assim gente a próxima a próxima prova é o masculino então coloca ela para correr com os meninos mas coloca ela lá na raia 8 para não atrapalhar a prova é só para ela ter uma referência que todo mundo concordou gente e acho que ali foi a minha realmente a minha conexão com o atletismo eu ganhei eu fiz a melhor marca da competição tanto no feminino quanto no masculino e ali eu comecei a história dentro do atletismo brasileiro e já saí no jornal a possível atleta que poderia participar nos jogos olímpicos e realmente foi algo bem bacana e fui campeã logo em seguida dos jogos realmente escolares e dali em diante fui convidada para estar num clube e começou realmente com 12 anos eu já estava contratada por um clube de atletismo que foi Cubatão meu primeiro clube onde o professor Roberto Dic um grande amigo um grande professor que me deu a sua oportunidade falou não eu quero essa menina na minha equipe eu vou começar a pagar um salário para ela eu tinha 12 anos e ele com 12 anos ele falou você fica lá na sua escola quando você tiver 15 anos você vem para cá e aí quando eu completei 15 anos eu fui para a equipe de Cubatão e ali realmente eu comecei a treinar e aos meus 18 anos eu participei dos meus primeiros jogos sul-americanos juvenil eu fui campeã sul-americano eu tive eu tive oportunidades dentro da minha categoria quando eu fui para o adulto sempre fui uma atleta super dedicada uma atleta que sempre soube o que quis sempre aquele esporte a partir do momento que eu vi que aquilo poderia fazer algo para a minha vida eu fiz um pacto com o atletismo com o esporte eu disse que eu ia dar o meu melhor de mim e eu queria usuflar tudo o que ele poderia me trazer poderia me proporcionar e realmente ele me proporcionou muita coisa não só medalhas mas ele vai além disso a minha vida foi além de medalhas as conquistas que eu tive dentro e fora da pista eu participei de dois jogos olímpicos quatro jogos mundiais eu fui campeã pan-americano fui campeã pan-americana mas nos jogos pan-americanos eu fui reserva então fui campeã brasileira fui campeã sul-americana na fase adulta também e em 2006 eu ganhei foi o melhor ano da minha carreira a japa beijo japa eu ganhei os 100 metros eu ganhei os 200 metros eu ganhei o revezamento 4 por 100 e o revezamento 4 por 4 porque aquele ano eu fiz parte da equipe 4 por 4 foram 4 medalhas no jogo no troféu Brasil e eu fui campeã sul-americana no 100 no 200 e no revezamento 4 por 100 então foi um ano assim de bastante medalha de bastante conquista foi um foi assim a minha vida foi dedicada eu comecei fazendo 100 metros né o cara fiquei fazendo 100 metros me apaixonei pela velocidade fiz salto em distância também corri 400 300 às vezes e foi uma carreira assim extremamente dedicada extremamente dedicada eu era uma atleta assim altamente disciplinada a disciplina a disciplina reinava assim na minha vida né acho que porque eu eu sempre não achei eu não achava que eu era tão boa então eu tinha que recorrer aos treinamentos eu treinava muito 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 para subir aquelas necessidades porque eu era muito veloz hoje se eu for fazer um tiro eu tenho certeza que eu vou fazer um tiro ainda de velocidade bom mas eu não era forte eu era muito magrinha pequenininha né então isso me prejudicava muito e a velocidade tem que ter força né então assim que eu melhorei um pouquinho eu comecei a correr mas a maior dificuldade de mim era ganhar força mas foi isso 20 anos dedicado a velocidade ao revezamento 4x100 eu participei dos Jogos Olímpicos de Atenas corri o 100 lá e o revezamento 4x100 e Pequim eu resolvi correr só o 4x100 porque a gente tinha grandes chances de medalha eu também era uma atleta consciente sabia que na minha prova estava muito longe da minha realidade mas que eu podia ganhar uma medalha no revezamento 4x100 e foi isso aí fantástico Rosemaria que belo registro que bom depois nós vamos bater nessa tecla eu quero que tu conte nós vamos botar como capítulo a parte a conquista da medalha em Pequim mas eu estou falando aqui né que em 2006 foi o teu grande ano eu acompanhei eu estava no Troféu Brasil em 2006 eu era atleta da Ubra Brasil Telecom e eu vi na verdade eu te vi por vários anos ali no topo nas provas de velocidade eu sempre tive uma grande eliminação por ti e não estou falando isso porque estou aqui virtualmente frente a frente contigo mas porque de fato eu tinha como uma referência na velocidade mesmo sendo um fundista a gente começa a ver os grandes personagens das outras provas eu sempre curti muito o atletismo de uma forma ampla em geral e eu sempre estava acompanhando as outras provas estava monitorando vendo o que acontecia a prova de velocidade é muito divertida porque ela é rápida ela é dinâmica então as pessoas gostam mesmo da prova de velocidade e o 100 metros acaba sendo sem dúvida o grande xodó do atletismo a prova que eles chamam a prova destaque do atletismo é o 100 metros e tu se destacar nisso você me dediquei sem dúvida a tua dedicação foi exatamente o que te levou nessa condição de ter sido uma das grandes atletas do nosso país coroada com diversos títulos em nível nacional e internacional isso é de fruto desde aquela menina que foi lá correr que não estava fora da súmula toda a trajetória foi o começo de uma trajetória muito vitoriosa que se coroou depois com essa medalha olímpica e até eu me permiti eu anotei aqui eu fui no site da EAF eu gosto sempre de saber um pouco da carreira das pessoas com quem eu vou conversar mais detalhes e aí tu me corrija se estiver falando alguma bobagem tu tem 11,31 tu tem até marcas abaixo com o vento a favor um pouco maior mas dentro daquele vento metido tu tem 11,31 no 100 11,31 no 100 23,10 nos 200 e 54,56 nos 400 gente as pessoas daqui a pouco muitos de vocês aqui não tem ideia do que que é isso da velocidade do que que se treina pra chegar nesse nível e mesmo ela dizendo que correr algumas vezes 400 que não foi a grande prova dela é uma 54 não é um tempo que qualquer pessoa faz exige realmente uma dedicação uma motivação pra treino fora do comum e aí já vou fazer um link com a pergunta do Fernando nosso amigo aqui mas antes eu vou mandar um grande abraço pra várias pessoas que já entraram a Vera o professor Lázaro que disse pra mim assim escreveu ah tu viu que importante tu é ela saiu da live que ela tava pra participar aqui contigo de fato pessoal a Rosemar tava numa live da Confederação Brasileira de Atletismo numa mesa redonda com vários outros atletas olímpicos e ela deixou lá a live da CBArts pra vir participar com a gente sem dúvida é um motivo de muito orgulho pra mim muita alegria me sinto lisonjado com a Rosemar aqui tendo feito isso antes deixado uma live da Confederação Brasileira o Nicolas entrou aí a Paula fez até uma brincadeira dizendo que o Coelho no teu sobrenome se faz algum jus ao que tu corre de fato eu acredito que sim tem uma relação né o Fernando Miranda que fez a pergunta que eu já vou botar aqui o Kevin a Clarice o Marcelinho meu amigo lá de Florianópolis Santa Catarina meu grande amigo obrigado já apaguei o Fabiano Cersósimo que fez uma live com a Rosemar esses dias que participou do nosso curso com o professor Lázaro também a Bárbara enfim abraço galera vão deixando aqui seu recadinho a medida do possível a gente vai mandando o Fernando Luz meu grande amigo aí meio fundista também deixando seu recado o Fernando Miranda Rosemar fez uma perguntinha vou ler pra ti se tu me permite aqui perguntei pra Franciela Krasiuk se ela migraria pra 400 ela disse não ter coragem como é ser uma atleta de 100, 200 e encarar o 400 é isso é não ter coragem é assim correr 400 não é difícil não é ir lá e correr um 400 não é difícil difícil é treinar pra 400 realmente eu tiro o chapéu pra quem fez essa prova 400 e 800 são as piores provas do atletismo brasileiro para se treinar é muito difícil gente assim eu tentei treinar pra 400 de verdade eu tentei mas assim é um treino difícil teve um dia que eu cheguei toda torta torta se fumando eu falei não para não dá não dá eu não consigo é uma prova que dói demais eu não tenho coragem pra isso talvez se eu tivesse encarado eu poderia ter corrido melhor o 400 porque eu tinha um bom 200 eu tinha um bom 300 né eu cheguei a correr 36 e 9 no 300 então é é eu corria muito bem o 300 eu corri 22 e 97 no 200 também mas com vento né tinha vento eu cheguei a correr 23 na verdade eu acho que a melhor marca minha dos 200 metros foi o 23 e 18 é às 8 horas da manhã com 1.8 negativo então assim eu tinha é uma boa condição pra correr um 400 mas treinar 400 é muito difícil eu tiro o chapéu pra quem correu essa prova eu vi a Laurinha correndo meu e eu ouvi do Sanderlei para a Herr assim ele falou ele falava ele falou não tinha um dia que eu não vomitava eu todos os dias todos os treinos eu vomitava você olhava pro lado os atletas estavam lá vomitando larga então é uma prova extremamente difícil e realmente isso é não ter coragem de encarar o treinamento não é correr o difícil é treinar eu acho que o 400 800 800 sempre doeu muito eu cheguei a fazer 800 também uma vez eu tentei fazer um 800 é uma prova muito ardida assim né nunca me esqueço do gosto de sangue que eu fiquei na boca quando eu fiz o 800 me marcou muito pela sensação sabe o 1500 até também mas não tanto quanto quanto um 800 realmente foi uma prova que o 400 800 acabou sendo dessas provas mais pesadas muito o ácido lático vem de uma forma muito generosa assim e aí eu confesso que eu também é claro pra uma dinâmica de treinos tipo por exemplo pros fundistas né Rosemar os 400 acabam sendo na minha opinião sim depois nós vamos entrar até nesse aspecto quando for falar da tua do teu enveredamento pros treinos mais longos mas os 400 acaba sendo um treino bem eficaz bem bacana bem usado muito comum muito corriqueiro mas um tiro de 400 um tiro valendo assim realmente ele é muito doído né então eu te confesso que essa dinâmica de fazer 400 800 ela também acho que ela não é só tua assim acho que ela é meio geral tanto a Franciela quanto tu quanto eu quanto outras pessoas tem acabou sendo meio um consenso essa opinião sobre o 400 800 aproveitando aqui mandar um abraço pro professor Arataca que disse que a convidada de hoje é muito especial e incentivando a iniciativa do Papo Corrido excelente na verdade grande abraço ao professor ao mestre Arataca assim como o professor Lázaro grandes mestres aqui presentes na live de hoje eu fico muito honrado com a presença de todos vocês grandes pessoas grandes treinadores do atletismo brasileiro pessoas que realmente levam o nosso atletismo adiante não deixam né a nossa modalidade aí perecer digamos assim Rosemar me fala assim então atualmente antes de falar da tua atual fase eu queria que tu falasse um pouco assim que acaba sendo uma curiosidade claro eu confesso que eu vi sim eu presenciei muito pelo dia a dia dos treinos lá da Universidade Luterana da Ubra da Ubra Brasil Trecon eu presenciava muitos treinos dos atletas dos velocistas mas eu queria que tu contasse um pouco da dinâmica pensando num ciclo semanal num micro ciclo ali como é que funciona né os treinos a questão de dinâmica assim treino muito que dava muita prioridade a potência a velocidade a musculação que tipo de musculação como é que vocês faziam assim e se tu puder também bater no falar tirar que normalmente acaba sendo a curiosidade de muitas pessoas o volume semanal de uma corredora de 100 metros o que é o volume em quilômetros se tu tem essa ideia se tu puder pincelar um pouco sobre essa tua essa tua dinâmica como é que funcionava naquela época dos teus treinos é o treinamento de velocidade eu tô assim muito suspeita pra dizer é gostoso é gostoso treinar pra 100 metros entendeu assim não dói os intervalos são longos né porque a gente tem que estar 100% recuperada pra fazer um outro tiro a não ser que você queira trabalhar resistência de velocidade né aí a pausa é um pouco curta né mas se não se você quer fazer um treinamento a 100% as pausas são longas né então é um treino tranquilo pra mim sempre foi muito tranquilo treinar 100, 200 o que mais puxa pro treinamento de velocidade é a força né potência a gente faz muito trabalho de força velocista tem que fazer bastante trabalho de potência é muita musculação né saltos muitos saltos variados muitos saltos realmente variados pra vocês assim as pessoas acham ah tá o tempo inteiro na pista não é a gente faz eu fazia tiros três vezes por semana os meus eram três vezes por semana terça quinta e sábado segunda quarta e sexta eram treinamentos de força musculação e saltos então eles eram bem divididos assim então três vezes entrava na pista pra fazer tiro né e tiros curtos é o tiro mais longo que um velocista faz é 300 metros não faz mais que isso e isso só em base né em testes velocista faz muito tiro curto muito tiro de 150 eu como corria um 200 eu fazia também um tiro às vezes 250 280 então esses eram os meus tiros mais longos que eu tinha né saída de bloco fazíamos muito trabalho de saída de bloco tinha dia que era específico pra saída de bloco a gente fazia treinamento porque assim é um treinamento que busca muito neural né então ele tem que ser dedicado extremamente pra aquele dia porque senão ele fica muito cansativo aí cai o rendimento né então a gente praticamente ficava uma hora duas horas fazendo saída de bloco vocês tem noção tudo muito assim é dividido hoje nós vamos fazer saída de bloco hoje nós vamos fazer treino de resistência hoje nós vamos fazer velocidade pura então a velocidade ela se divide pros momentos porque assim a possibilidade de lesão também é muito alta né então um velocista ele não entra pra uma musculação e fica lá 3, 4 horas que é o que a gente que eu ficava e sair de lá pra fazer tiro nunca jamais pode fazer isso o máximo que eu fazia era uma rodagem né uma rodagem na pista pra fazer a soltura do que eu tinha feito um trabalho de musculação então por isso que o treinamento ele tem que ser extremamente dividido né quando vai fazer velocidade 100% por conta desses riscos altíssimos que a gente tem de rompimento muscular né o velocista tem muito rompimento muscular então esse era o meu treinamento né já fiquei 4 horas dentro da musculação salto extremamente salto fazia muitos saltos eu percebia isso eu percebia isso né sabe o que eu percebia desculpa te interromper só porque assim bem importante a gente falar assim quando falou assim ah eu faço 3 tiros por semana eu fazia 3 tiros por semana essa dinâmica acaba sendo muito diferente do que o pessoal do fundo está acostumado porque nenhum tipo de atleta não digo assim aqui no Brasil na minha época nunca fiz mais que 2 tiros na semana então assim a dinâmica do treinamento é diferente as pessoas precisam as pessoas não entendem muito isso no final das contas tem fatores que chamaram muito a atenção no que tu está falando né Osmar dos 3 tiros na semana dos 3 de musculação que estão extremamente pesados com muita carga potência uma coisa que me chamava sempre muita atenção nos velocistas são atletas extremamente bem alongados eles capricham no alongamento porque justamente relacionado ao que tu falaste do perigo da lesão por estiramento esse músculo precisa estar muito preparado para responder àquele estímulo né então ele precisa estar devidamente alongado e eu me lembro disso porque o fundista tem uma característica muito muito peculiar que ele é relaxado para alongamento e tu falo de forma geral pode ter um que outro que alonga beleza tudo tranquilo mas de uma forma geral o fundista é sim muito relaxado para alongamento ele tenta na verdade ele tenta até fugir sempre que pode dessa parte do treino e se entendesse a importância que o alongamento tem num treino da prevenção de lesão do aumento do rendimento né de deixar esse músico mais preparado pós treino para a próxima sessão né dentro das que as pessoas acreditam daquele alongamento pós enfim tem gente que não acredita eu acredito uma opinião particular minha acho que é importante tem que alongar depois do treino mas isso me chamava muito a atenção né foram fatores que eu anotei aqui pra galera que está nos assistindo entender essa dinâmica que funciona justamente diferente da gente porque é um trabalho diferenciado daquela questão que tu falou muito legal achei muito muito pertinente tu citar né quando falou a palavra neural realmente o atleta da velocidade precisa estar não é só largar porque a prova é tão rápida que qualquer milésimo centésimo de segundo que tu ganhar vai diferenciar a medalha do ouro pra prata e da medalha do ouro pra fora do pódio porque essa resposta do estímulo do tiro de largada onde o treinador vai lá na beira da pista e faz a palma atrás do atleta trabalha esse sentido aguça esse sentido do atleta que precisa estar relacionado ao estímulo do tiro de largada a todo o trabalho que se faz quando tu também falaste e aí me desculpa minha empolgação porque eu acho que é legal te botar entrar nesse assunto quando tu falaste ah dos tiros curtos a dinâmica é diferente é tiro curto às vezes tiro de 150 tiro de 30 metros eu vi os atletas fazendo tiro de 30 tiro de 40 bem explosão mesmo e aí eu queria que tu falasse duas coisas primeiro a primeira relacionada a isso antes da pergunta do nosso amigo Fernando que também entrou com um assunto bem legal aqui quantos tiros chegou a fazer assim até independe eu nem vou entrar no mérito da metragem mas quantos tiros o máximo chegou a fazer a primeira pergunta relacionada a isso quantos tiros chegou a fazer o máximo num treino assim eu vou falar assim o treino é muito dividido num período de base o volume é muito maior então a gente faz muito eu já cheguei a fazer 24 tiros de 150 num período de base com pausa de um minuto era o pior treino da minha vida vocês viram que eu não escrevi com pausa de um minuto não era era um minuto entre os tiros e três minutos entre as séries meu senhor era terrível eu cheguei a fazer nove tiros de 300 senhor para um velocista isso é muito né três séries de três esse para mim eu chegava os dois últimos uma vez eu consegui terminar era muito difícil com pausa de um minuto assim eu tinha muito dificuldade de pausas curtas por isso que eu não fui treinar 400 né eu não me recuperava de pausas curtas para eu começar a me recuperar eu tinha que ter no mínimo três minutos de pausa menos que isso eu não me recuperava então eu não consegui treinar 400 para isso então na base era isso né nove vinte acho que o maior quantidade foi vinte e quatro de 150 que eu acho mas para vocês terem noção o específico muda totalmente eu chegava na pista por exemplo no treinamento específico ou competitivo eu chegava lá aquecia para vocês eu não sou velocista uma coisa bem importante que talvez o fundista hoje eu sou fundista estou pagando esse erro aí velocista aquece muito né uma hora do meu treinamento era só para o aquecimento então se eu aquecesse menos de uma hora por exemplo eu chegava lá oito horas para treinar e nove e antes das nove eu já tivesse o treinador falava mas você já está pronta que o aquecimento foi esse tá então no mínimo no mínimo tinha que ser uma hora para o treinamento era eu ficava fazia a rodagem eu sempre fiz rodagem com retas eu nunca gostei muito de rodar então era só retinhas aí eu ia para o meu alongamento você falou muito de alongamento eu sempre gostei muito de alongamento e eu deixava um dia só para o meu alongamento eu alongava muito eu era muito bem alongada e quando eu ia fazer tiro eu gostava mais dos alongamentos balísticos eu usava mais esse tipo de alongamento porque o velocista ele tem que aumentar a adrenalina ele tem que estar começando já a aumentar o batimento dele então eu usava os alongamentos balísticos era de minha preferência fazer alguns ou outros mas a maior parte era balístico então uma hora eu era qualquer situação tinha dia que eu chegava lá na pista era um tiro mas era o tiro o treinador falava assim no máximo dois tiros hoje nós vamos fazer um 80 e nós vamos fazer um 180 mas Rosemar se você não fizer para o tempo que eu quero você vai ter que fazer de novo então faz esse tempo era assim no nosso o velocista no específico o nível de treinamento baixa muito então quando a gente treina na base mas em época de competição na semana a gente faz aí já diminui porque sábado e domingo a gente compete então os tiros só fica de terça-feira que é um ou dois tiros no máximo três tiros o resto também tudo velocidade aí a gente já vai para a carga de velocidade rápida arranque rápido na musculação também já diminui muito a gente entra lá para a musculação a gente faz dois exercícios de musculação arranque e meio agachamento pesado e rápido então diminui a carga mas aumenta a intensidade dos treinos mas aumenta muito a gente tem que dar tiro como se fosse o último da sua vida Rosemar eu fico pensando nesse trabalho claro muito primando velocidade obviamente pela especificidade da prova mas aí só tu tem uma ideia assim antes disso deixa eu mandar um abracinho para o pessoal aqui para não passar muita gente desapercebida o Everton Luz a Vanessa o Agnaldo o Luciano Fon meu grande amigo obrigado pela presença a Cláudia a personal Vanusa Velho uma ultramaratonista tem vários ultramaratonistas assistindo hoje aqui Rosemar e a Bárbara obrigado gente pela presença lembrando vocês permaneçam aí se quiserem entrar com suas perguntinhas fiquem à vontade tá galera então aqui pensando tá vou dar um beijo bem rapidinho também para três pessoas para todo mundo claro beijo Bárbara obrigado por você ter entrado o Agnaldo que é aqui da minha cidade de Miracatu e a Claudinha uma amiga minha também beijo para vocês Miracatu terra de gente boa né Rosemar lembrando dessa dinâmica que tu falaste pensando bem no princípio da especificidade geração provas rápidas tu chegou a ter uma ideia dentro daquilo que eu te perguntei ali tu tinha uma ideia do que chegou a ser o teu máximo e aí acredito que isso tenha acontecido na base o que era o teu máximo de volume semanal eu quero que a galera do fundo a galera do longão dos longos entenda o que é o treino de um velocista na questão porque gente é bem importante vocês perceberam ela fazia muito treino intenso muito pesado mas em questão compensação era aquele negócio intenso lá e o volume abaixo então mas claro pra eles era muito podia ser uma maratona pra eles o que pra nós seria um aquecimento mas então só pra galera entender a dinâmica o que que é o que que era o volume semanal tu tinha esse controle tu tinha uma ideia mais ou menos o que que era chegava a ser no máximo dos máximos em quilômetro é por semana semanal de tiros eu acho que não dava 5 quilômetros de tiro mas se somando e aí claro de tiro e aí claro se somar aquecimento tudo dava um pouquinho mais então por semana tu tinha uma ideia se fosse a coisa lá por cima assim não não a gente fazia muita rodagem é assim o velocista faz rodagem tá eu geralmente rodava 30 minutos que era o máximo que eu fazia só que a nossa rodagem é diferente a nossa rodagem não é contínua então a gente fazia por exemplo minha rodagem na pista eram 12 voltas na pista por exemplo que dá 5 quilômetros né quase 5 quilômetros sim sim claro sim era uma rodagem assim é eu fazia 120 forte e 80 fraco 120 forte 80 fraco 12 voltas fazendo isso ou era assim 12 voltas fazendo 50 50 forte e fraco nunca era contínuo aquele ritmo né velocista sim 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 totalmente diferente do fundo claro exatamente longe disso então eu eu acho que dava assim com rodagem na base na base dava assim uns 12 quilômetros dava por semana por semana beleza ótimo isso é legal pra galera entender um pouco legal obrigado Rosemarie sempre muito importante esse tipo de informação para as pessoas entender que a dinâmica é muito diferente porque eu vejo que as pessoas acabam muitas pessoas claro obviamente não tem obrigação nem muito saber mas pessoas que não tem muita essa informação acho que o velocista não é o mesmo tipo de treino é algo totalmente antagônico no final das contas os velocistas e os fundistas então é legal a gente deixar bem claro como é que funciona a dinâmica do treino de um de um de um velocista ô Rosemarie deixa eu colocar na telinha aqui o que o nosso amigo Luiz Fernando colocou pra nós aqui aqui deixa eu abrir Jamaica 4 milhões de habitantes principal competição escolar 5 mil jovens e 40 mil pessoas assistindo Brasil 200 milhões de habitantes zero investimento onde realmente importa o que ela acha claro é uma questão política enfim mas assim daqui a pouco o que tu acha que poderia assim de uma forma breve só mesmo porque acho que é importante pincelar porque bate justamente na questão do esporte de base da formação que é o que dá continuidade pra que surjam novas Rosemarie e outros tantos atletas que deram tantas alegrias e glória pro nosso país então o que tu acha que poderia ser feito diferente assim hoje eu sou treinadora eu trabalho com iniciação esportiva e gente eu sonho eu realmente sonho que o meu país invista na categoria de base invista em jogos escolares porque eu acho que foi em 97 96 quando eu comecei a competição escolar ela era tão banalizada e existia as erros a gente continua do mesmo jeito ou até pior não existe um investimento as pessoas não acreditam naquele jovem que está começando que que está descalço sabe que é fadinho que é fininho e ninguém quer ali acreditar naquele nem quem quer estender a mão o nosso país infelizmente é assim todo mundo olha que vai dar a prausa quando você ganha uma medalha mas o investimento eu estou falando de política tá gente do nosso país eu não estou falando de parceiros não se a política do nosso país do nosso país entendesse a importância porque assim o esporte hoje ele é visto assim como só uma medalha ele não é uma medalha gente não é uma medalha olímpica que muda a vida de uma pessoa eu fui uma criança que viu o esporte como algo que mudou minha vida de família humilde que o esporte proporcionou grandes oportunidades eu tive oportunidade de estudar escola particular eu tive oportunidade de fazer a minha faculdade com 100% de bolsa na Uni Santana eu tive oportunidade de fazer a minha pós-graduação com 100% de bolsa eu tive oportunidade de viajar do mundo de conhecer outras pessoas hoje eu faço o curso do CAGE que é um curso de gestão lá no Comitê Olímpico porque o esporte transforma a vida das pessoas o meu país precisa entender isso que é muito mais barato você trabalhar na prevenção do que você trabalhar depois que o jovem já se perdeu então e a gente trabalha na prevenção a gente não tem isso dentro do nosso país nas aulas de educação física investir nos professores de educação física entendeu dar condições eu hoje sou uma professora privilegiada porque trabalho numa empresa que me dá esses privilégios que é o SESI o SESI investe muito no esporte de base muito ele fez a diferença aqui no Vale do Ribeira quando o SESI veio pra cá hoje eu sou treinadora do SESI então assim eu Rosemar sou privilegiada de estar dentro de uma empresa chamada SESI que cuida mas é minoria o país não acredita o meu sonho é que as secretarias da educação e as secretarias de esporte andasse juntas sabe uma ajudando a outra porque o esporte ele é falido na parte de iniciação sabe sim nas secretarias de esporte você vê isso não tem reconhecimento tem intensidade que não tem um professor de esporte um professor de esporte a verba ela é remanejada pra outras secretarias bom enfim é assim é o meu apelo a minha luta aqui no Vale do Ribeira de estar incentivando sabe que outras crianças possam estar a mesma oportunidade que eu tive porque esporte gente não é só medalha ele transforma a vida das pessoas ele transformou a minha vida e o meu país precisa enxergar isso com urgência com urgência é rápido na verdade nem vou entrar muito nesse método político porque senão a gente ia precisar de várias lives pra conversar sobre isso mas sem dúvida a idade política que há porque daqui a pouco tem as siglas e uma sigla difere da outra eles não andam de mão dada cada um vai pra um lado pensa no seu defende o seu ponto de vista e quem perde somos nós quem perde são as crianças no final das contas que independente da possibilidade de uma formação de um atleta a gente perde a possibilidade de criar de entregar cidadãos de bem pro mundo então é realmente lamentável e aí sem dúvida falta incentivo falta uma política de incentivo falta muita coisa e aí sem dúvida é inconcebível que um país continental como o Brasil não consiga fazer se organizar a ponto de colocar isso em ordem a Cláudia fez uma pergunta Cláudia vou te pedir uma gentileza eu vou colocar tua pergunta na verdade junto com o assunto da medalha olímpica que é obviamente o nosso óbvio que eu quero falar sobre isso e um dos assuntos que eu ia falar que eu tinha colocado na minha pauta era o teu atual trabalho que tu já colocou aqui que tu trabalha com a formação de jovens no SESI que é uma empresa que tem a nossa gratidão porque acredita sim e não é só no Lardo Ribeira em todo o Brasil o SESI faz um trabalho muito bacana com equipes competitivas e com a formação toda de base então o SESI sem dúvida é uma instituição que apoia e incentiva o esporte e agradecemos todos nós por isso Rosemar vamos entrar nesse mérito aproveitando a pergunta que a Cláudia fez eu quero que tu conte nessa trajetória como é que foi esse negócio como é que foi aquele ambiente de Pequim o que que cercou o que que antecedeu os momentos da conquista da medalha como é que foi a dinâmica como é que aconteceu isso contar um pouquinho pra gente e aí contar o que que essa conquista que foi a pergunta que a Cláudia fez o que que mudou na tua vida a conquista da medalha olímpica é bom eu fui em dois jogos olímpicos né Atenas foi meu primeiro jogos olímpicos foi aquele momento inesquecível aquela vivência né e Pequim foi diferente é Pequim foi um jogos olímpicos em que você não está preparado não que Atenas eu não estava é talvez não estava emocionalmente preparada é pra encarar um jogos olímpicos porque assim eu falo que Atenas foi assim foi um jogo eu queria estar lá talvez eu achar talvez estar em Atenas foi o suficiente pra mim Pequim não Pequim eu falei eu não quero só estar lá é diferente eu já tive venciado os jogos olímpicos eu falei eu não me permito só ser mais uma nesses jogos olímpicos né então eu a gente percebeu a minha maior chance que eu podia ganhar uma medalha era no revezamento 4x100 em que era um trabalho já bem era feito desde 2004 e a gente parou e falou assim bom a gente tem condições nós vamos fazer diferença nesses jogos olímpicos a gente não quer estar lá só mais pra ser mais um atleta olímpico então foi muito concentrado foi a gente já sabia das condições nós sabíamos que podíamos ser finalista olímpica ou ganhar uma medalha não foi assim ó não foi surpresa gente a gente trabalhou demais tinha dia a gente treinava de domingo a domingo tinha dia que eu não conseguia levantar o braço pra vocês terem noção porque de tanto passar bastão levantar braço pra passar isso aqui ficava tudo doloroso e realmente foi muita dedicação e sabíamos que poderíamos realmente ser medalhistas olímpicas foi uma olimpíada diferenciada porque foi diferenciada pra nossa vida porque nós chegamos lá e a gente correu o revezamento 4 por 100 fomos finalistas olímpicas nossa imagina aquela noite eu saí daquela pista assim realizada gente eu vou ser finalista olímpica e ó pra vocês terem noção todo atleta vai saber o que eu vou falar que já participou de troféu Brasil ou que já foi a um jogos olímpicos já muda a vida de um atleta quando ele é finalista olímpico eu vou contar uma história bem rapidinho porque quando você vai pra um jogos olímpicos meu a gente tem que andar lá de baixo da pista de aquecimento até lá dentro do estádio a pé então a gente anda é uma hora antes pra chegar até a pista lá dentro do estádio onde vocês vêem o bolímpico e caminha e caminha e caminha quando nós fomos finalistas olímpicas gente tinha aqueles carrinhos esperando eu na eu falei pra vida fantástico sabe aqueles carrinhos que de golfe sim de golfe sim botava você lá levava vocês que nem patroa sim tinha um carrinho daquele lá cheio de água esperando falei caraca já foi lá fantástico e aí na final tinha um carrinho também pra levar então já muda a vida do atleta ali e aí fomos lá um quarto e aquela noite foi uma noite assim no momento eu fiquei muito triste muito arrasada porque vi uma medalha na minha mão e de repente eu não era mais e vai lá quarto lugar gente vocês não tem noção a gente chorou muito 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 chorava pra caramba e depois é lógico você sai de lá você fala poxa eu fui quarto lugar nos Jogos Olímpicos não é pra qualquer um né você tá lá dentro e você conseguir dominar gente vocês não tem noção que vocês entrarem dentro de um estádio com 100 mil pessoas e naquela largada de repente quando o tiro larga aquele estádio vira loucura loucura e você tem que passar chamar a pessoa tem que te ouvir então a gente fez coisas extraordinárias falei gente aquelas passagens lindas maravilhosas a nossa passagem era muito boa é as americanas sentaram pra assistir a gente é naquela durante os treinamentos que a gente teve oportunidade junto com os treinadores dela então realmente foi algo inesquecível mas muito triste porque eu voltei com o quarto lugar amargamente não é fácil ah você é finalista olímpica bacana que legal nosso país a cultura do nosso país e infelizmente é assim e oito anos depois eu estava assistindo eu falo sempre assim gente o esporte é aquilo que eu falei no começo eu vejo o esporte com algo transformador e quando eu vi que ele ia fazer diferença na minha vida ele fez tudo a minha educação os valores as minhas conquistas tudo e um dos valores que mais assim mexia comigo é a honestidade né ela estava muito clara que o esporte me proporcionou na verdade até na saída de bloco o meu treinador não deixa o velocista quer roubar na saída ele quer adivinhar sim o velocista tenta fazer isso pra quem não sabe aquela hora que ele fica ali às vezes ele queima ele está tentando adivinhar o tiro e nem isso o meu treinador deixava a gente fazer durante as saídas de bloco no treinamento ele demorava pra dar o tiro pra gente não tentar ficar adivinhando então ele fala vocês não tem que adivinhar o tiro vocês tem que treinar pra ouvir o tiro né então sim sempre foi muito honesta a minha vivência com o esporte né e eu acredito muito nisso e graças a Deus é isso foi revisto é oito anos depois eu estava na minha casa sentada assistindo televisão assistindo o Tiago Brás receber a medalha dele de ouro estava super feliz pelo Tiago emocionada pelo Tiago e de repente entra ao vivo na Globo vou falar o nome da emissora que foi lá mesmo e fala olha o Brasil acaba de ganhar mais uma medalha eu falei gente mas como assim mais uma medalha é o Tiago foi a última prova né do salto com vara e não mas essa medalha a gente não é de agora essa medalha é de 2008 eu falei não estou acreditando aquilo para mim parecia assim eu 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 gente assim é foi algo inexplicável porque a emoção eu não sei se eu consigo transmitir para vocês mas a emoção eu chorei tanto que eu lembrava todos os meus treinamentos é eu lembrava da minha dedicação é eu lembrava é do dia que eu entrei naquela pista é em que eu eu chorei por aquele quarto lugar e eu falei gente é eu só tive que agradecer a Deus eu chorei muito 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 eu fiquei super emocionada de receber aquela notícia as pessoas me perguntam ah valeu a pena oito anos depois eu falei gente vocês não estão tem noção é lógico que eu queria ter recebido aquela medalha lá mas só de saber que valeu a pena no sentido assim trapaca não existe no esporte também você pode até pensar em querer enganar as pessoas mas pode durar o tempo que for isso vai vir à tona e veio à tona e eu fiquei muito feliz e agradeço extremamente a Deus por ter me dado essa oportunidade em vida de ter ouvido as pessoas perguntaram assim o que muda na vida de uma pessoa ser medalhista olímpica eu vou ser bem assim da água muda tudo muda a sua vida a minha vida mudou a forma como as pessoas falam comigo a forma como eu sou recebida nos lugares é outra é assim as pessoas realmente eu sempre fui muito respeitada dentro da minha comunidade e tal mas muda muda assim ao extremo de como olhar das pessoas para um medalhista olímpico é extremamente e eu vou contar um algo por exemplo assim no nosso país eu ando na rua hoje aqui na minha cidade eu sou muito conhecida então as pessoas já acostumaram comigo né mas por exemplo assim eu fui fazer uma viagem com a minha família de férias para os Estados Unidos e eu tenho as minhas tatuagens né e do símbolo e os dois jogos olímpicos que eu fui gente eu era extremamente parada na rua as pessoas queriam me cumprimentar não somos e elas nem sabiam que eu era medalhista olímpica eu só tenho a tatuagem não está dizendo que eu sou medalhista olímpica então por eu ser uma atleta olímpica eles me paravam todo mundo que viu a minha tatuagem parava para me dar um abraço para me falar parabéns por eu ter ido a dois jogos olímpicos assim é totalmente diferente o atleta por ele ir a um jogo olímpico ele é totalmente valorizado né então eu me senti assim poxa vida eu estou num país que por eu estar com a tatuagem é que todo mundo tem para para me dar os parabéns então assim é uma coisa de cultura também né o nosso país ele não tem muito ele não ele não vê um esporte como algo ele não vê um esporte como trabalho né a maioria é isso aí é divertimento algo assim é que na verdade não se vê muito né não se vê o atleta na verdade de modo geral o atleta ele não é visto pela construção dos resultados ele é só visto lá quando faz eles não entendem as pessoas não tem a ideia do que se passou para chegar né e aí claro obviamente uma medalha olímpica é a grande consagração né mas conta a gente que não teve uma medalha olímpica que também treinou e se dedicou muito na verdade todos se dedicam e treinam né mas os melhores independente tem alguns fatores também que no revisamento eu acho muito legal a gente falar que no revisamento a passagem é fundamental ela colabora ela é parte decisiva do processo porque por mais que a equipe jamaicana tenha os 4 4 baita velocistas qualquer erro de passagem que é ela é de forma incansável ou treinada qualquer errinho coloca todo o trabalho por água abaixo então de fato não se percebe a construção do resultado e sim somente o que o cara fez na hora que vira na TV as pessoas não entendem esse processo tudo que se que se leva para chegar eu acho que é esse que a gente acaba lamentando muito mas que bom Rosemar que as pessoas conseguem mesmo na nossa cultura um pouco errada às vezes mas conseguem reconhecer o teu esforço que foi a premiação com a medalha olímpica isso é fundamental é digno é merecedor no final das contas aproveitando para dar um recadinho para várias pessoas que entraram aqui depois que a gente continuou nossa conversa o pessoal está participando ativamente aqui a Camila Brochira minha querida amiga aqui de Canozo Jefferson Campos meu atleta tanto assim como Ruxley Borges meu amigão Amid Medeiros a Maria Laura Almirão Maria Laura Almirão campeã várias vezes troféu Brasil de 400 metros eu sei porque sim estava várias vezes no troféu Brasil via a Maria Laura Almirão grande atleta uma das grandes atletas de velocidade do nosso país obrigado pela tua presença por aqui te deixou um recado bem carinhoso aqui na live e ela treinava muito para esse 400 gente aquilo que eu não consegui fazer para treinar um 400 a Laura era espetacular treinava corria muito corria 400 metros eu vi ela ganhar muitas vezes muitas vezes grande atleta baita atleta mesmo assim como o professor Matheus como o Matheus Kowalski fisioterapeuta da seleção também da Celiate grande Matheus obrigado pela tua presença valeu por estar aqui com a gente Rosemar vamos falar o seguinte se tu me permite a gente olha só galera eu conversei já conversando os bastidores aqui com o Rosemar e ela não tem muito mais tempo mas ela disse que consegue segurar para mim até umas nove estourando entendeu agora são 8h26 o que eu pensei aqui Rosemar a gente pode fechar essa live e entrar para uma segunda até porque eu tenho o Lázaro pediu para te contar uma história do repórter ele quer que tu fale se tu lembra ele pediu até o Lázaro se quiser reescrever aqui acho que ele falou sobre isso para te contar a história com o repórter eu acho que foi isso que ele quis dizer aí Lázaro se estiver me vendo ele está nos vendo e escreve aí para ver se é isso mesmo se eu não falei bobagem aqui e eu quero que a Rosemar conte essa transição agora treinando as provas longas galera fiquem aí eu vou fechar essa live e a gente abre com prazo de validade até as nove porque a Rosemar tem coisa para fazer gente Tauro deixa só eu vi uma pessoa entrar aí rapidinho que é o Leonardo que foi o reitor da faculdade que eu estudei da Uni Santana que eu me formei lá e agradeço sempre o Léo pela oportunidade de ter estudado na Uni Santana um grande abraço Léo um grande amigo obrigada por tudo ele entrou aqui na nossa live um grande abraço obrigado Léo obrigado por estar aqui com a gente por assistir muito obrigado o Lázaro confirmou a história com o repórter então qualquer coisa que a Rosemar vai contar na segunda parte mandando também um abraço para o Misael que viu os seus primeiros passos aqui em Miracatu obrigado Misael pela tua presença gente permaneça com a gente aqui por favor eu encerro essa live só vou subi-la para o IGTV em dois minutinhos de retoma certo? pode ser? combinado então fecha agora e já voltamos para o Misael para o Misael para o Misael